Quero cumprimentar todos vocês, nessa manhã liberamos os primeiros mais créditos do programa que instituímos aqui no Mato Grosso do Sul. Foram vários segmentos que receberam, o hot dog, o salão de beleza, o material de construção, a loja de tecnologia, a loja de venda de materiais e de roupas infantis, o lava jato, isso fica muito importante porque são todos segmentos que abrangem a sociedade como um todo. Vai gerar mais emprego, vai poder fortalecer o crescimento e o Mais Crédito é um dinheiro que o governo disponibiliza sem juros e sem correção. Não tem juros nenhum, 24 meses para pagar, temos muitos cadastros que estão sendo analisados e eu tenho certeza que a partir de hoje, essa retomada e a liberação do Mais Crédito MS facilita e ajuda a fortalecer a economia, gerar mais emprego, dar mais tranquilidade a esses empreendedores e a gente fica muito feliz. Então nesse momento esse apoio, ainda mais com o prazo e o governo ainda assumindo a parte dos encargos para a gente, tem sido essencial para a gente estar voltando no mercado e poder estar atuando sem fechar as portas. Vai ajudar eu como microempreendedora, assim como os outros microempreendedores, a crescer o nosso estabelecimento, a divulgar o nosso produto. Para movimentar a economia sem taxa de juros, num momento tão delicado de pandemia, de juros altos, vai ser de uma importância tremenda. Muita coisa parou, muita coisa parou, muita coisa diminuiu e com esse dinheiro nós vamos poder investir mais nos nossos negócios.